Ah, gente, aqui ó. Desculpa, pessoal. Nossa, tadinho do pessoal do YouTube aqui. Vou falar de noite. Vou falar de novo. Boa noite, pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos. Agora estamos todo mundo aqui, o pessoal do YouTube e o pessoal do Instagram. Bem, eu estou começando essa live explicando como que eu sei que você está inflamada. Agora já está no YouTube, não está? Não está escrito aqui, ó. Está, você está ao vivo. Encerrar a transmissão. É porque tem um delay. Olha aí, se eu estou. Tá? Já tem três espectadores colocando. A Daniela Gonçalves, a Suzana, a Gabi Acosta já estão aqui. Então, ok. Está todo mundo ok. Então, vamos lá, gente. Vamos entender como que a gente sabe se a gente está inflamada. Bem, quais são os sinais de inflamação? Dor, calor, edema, tá? Esses são os sinais de inflamação. Se a sua garganta está inflamada, ela fica inchada e dolorida. Se você está com amidalite, dói e incha. Se você está com conjuntivite, dói e incha. Se você está com bursite, dói e incha. Então, quando eu estou toda inflamada, eu fico inchada e dolorosa. Olá, doutora Gabriela. Olá, OG Sampaio, Gigi, Juliana. Está todo mundo aí? Tá bom. Então, como que eu sei se eu preciso usar esses suplementos que a doutora Sarina vai explicar hoje? Eu sei dessa forma. Ah, eu vou ficar mais inchada. Então, normalmente, as mulheres, elas incham mesmo na TPM. Mas a mulher fica inchada demais. Às vezes, ela ganha, gente, dois quilos de edema. Então, as pernas dela marcam com a meia. Ela não consegue tirar o anel. A barriga fica inchada. E, gente, não é o inchaço de gordura, não. Inchaço, você aperta e dá um fundo. Na medicina, isso se chama sinal de cacifo. Quando você aperta bem forte e tira, e fica um fundo ali. Então, você quer saber se você está inchada? É assim que você vai ver. E a gente, a mulher, quando ela está inchada, ela fica avermelhada. Você pega, quando eu estou examinando o paciente e ele tem uma retenção hídrica, eu vou, pego na coxa, só de eu fazer um aperto assim na coxa e tirar, a minha mão fica toda marcada. Essa mulher está inflamada. Entenderam? Então, se você tende a ficar retida, já é um sinal. Outro sinal é dor. Então, você tende a ter muita dor nas costas, você tende a ter muita dor nos braços, você tende a ter muita dor no quadril. A fibromialgia. Atenção, mulheres com fibromialgia. Prestem atenção aqui. Fibromialgia é um sinal de inflamação sistêmica. Enxaqueca. Doutora, eu tenho muita enxaqueca. Atenção, mulheres que têm muita enxaqueca. É um sinal de inflamação sistêmica. Enxaqueca é inflamação e tensão. Quer melhorar a enxaqueca? Melhora a inflamação e melhora a tensão. Então, vou assistir a live da doutora Sarina hoje, vou usar os suplementos que ela vai ensinar e vou diminuir minha tensão. Como? Tirando férias? Não. Porque você volta a criatura para o mesmo lugar. Então, como? Fazendo meditação? Não. Porque na hora que você medita, você fica calminha, parou de meditar, fica nervosinha. Não adianta nada. Então, vocês estão avaliando aqui as luzes, qual que eu fico mais bonita e qual que eu fico mais ridícula. Tá bom. E qual que é o jeito que eu sei que eu vou tratar a enxaqueca? Desinflamando, destensionando. Qual o jeito que eu vou tratar a fibromialgia? Desinflamando, destensionando. Doutora, é verdade que você cura a fibromialgia? Sim. Eu garanto. Eu garanto. O paciente chega para mim com fibromialgia, não sai com fibromialgia. Outro dia, eu recebi paciente, era... O que é aquele menino que levou um tanto de trufa para a gente que ele falou que já tinha passado para uns 10 médicos? Desembargador. Não, é desembargador, não. Era. Procurador. Procurador. Ah, eu tenho uma fibromialgia, e é raríssimo em homem, fibromialgia é muito mais comum em mulher. Já fui nos 10 médicos, e aí eu falei com ele, se você fizer o que eu mando, sua fibromialgia vai melhorar, se não melhorar, eu mudo meu nome para a Catrina. Ele falou, você não muda o nome para a Catrina, e eu ainda trago trufas para a clínica inteira. Ele levou, porque fez o que eu mandei. Fibromialgia tem cura. Fibromialgia é inflamação e tensão. Trata a inflamação com essa live de hoje, trata a tensão aprendendo ansiedade, estresse e autoestima inabalável, que eu já falei. O pessoal do MM que está aí esperando, vai ficar craque. Não vai ter ansiedade, não vai ter estresse, e vai ter o cérebro blindado, autoestima inabalável, tá? Você quer que fique amarela, tá bonita, tá? Ok. Então, enxaqueca, doutora Sarina, como que eu trato a minha enxaqueca? Eu já tomei tudo, meu médico me passa topiramata, tramadol, tramadol, já sei. Não precisa. Trata a enxaqueca, tratando a inflamação, e atenção, assiste a live de hoje, que é de inflamação, e assiste a live, e assiste tudo que eu ensino sobre ansiedade, estresse e autoestima inabalável. Doutora Sarina, o que é autoestima inabalável? Autoestima inabalável é aquela pessoa que não se deixa afetar pelos transtornos do ambiente das pessoas. Então, ela tem um cérebro blindado. Todo mundo que fizer MM, quem vive com eles, não vai mais humilhar, não vai mais enervar, não vai mais irritar as minhas pacientes, porque eu vou blindar a mente delas. E mudo meu nome para Catrina, se elas fizerem tudo o que eu mandar e não melhorarem. Entenderam? Então, inflamação e tensão é a causa da maior parte das doenças da modernidade. Então, hoje, nós vamos aprender sobre como melhorar a inflamação. Se der, se ficar tranquilo aqui, eu ainda falo um pouco de tensão no final da live. Fechou? O mais importante da inflamação, qual é a doença mais difícil de ser tratada do mundo, que ela inflama a gordura, a gordura engorda a inflamação. Inflama a gordura, a gordura engorda a inflamação. Qual que é? A obesidade. Por isso que vocês ficam fazendo essas plataformas, esses programas de emagrecimento, de desafio. Ai, vai emagrecer 21 dias. Ai, vai emagrecer em 30 dias. E não melhora bosta nenhuma. Por quê? Porque vocês não tratam a causa. É a mesma coisa. Ai, doutor, eu tenho um tumor no cérebro. Fui no médico com dor de cabeça. O médico me passou o Tilenol. Fiquei ótima. Postei o médico, meu antes e depois. Meu antes, meu depois com o Tilenol. Passou uma semana e a dor voltou, porque não tratou o tumor da cabeça. É a mesma coisa com a obesidade. Fui no médico. Ai, fiz um programa. Paguei não sei quantos mil reais para emagrecer. Fiquei magrinha. Depois voltei a ficar gordinha. Por quê? Porque não tratou o metabolismo e a mente. Então, é a mesma coisa. Doutora, eu tinha uma tosse que não resolvia. Tinha pneumonia. Aí, eu tratei a tosse. Resolve. Fiquei feliz e não se viu. Voltou a tosse, porque não tratou a pneumonia. Então, obesidade, gente, é a causa do ganho de peso. Então, não adianta você emagrecer. Emagrecer é só o sintoma. Você precisa tratar a causa do ganho de peso, que é a obesidade. E o que faz a obesidade? Mente e metabolismo. E dentro do metabolismo, um dos processos são dez processos. Não adianta. Se você não quiser fazer os dez processos, não faça o MM. O MM é pra mulheres. Homem também pode. Que vão fazer todos os dez processos. É só pra aquelas pessoas que cansaram de ser gorda. Então, se você não cansou de ser gorda, se você não quer treinar, se você não quiser fazer dinheiro, se você não quer ter um altime inabalável, não se inscreva na lista de espera do MM. Porque a lista de espera do MM, eu quero gastar toda a minha energia com pessoas que querem chegar lá no verão trincadas. Mas essas pessoas nunca mais vão ganhar peso, tá? Então, eu não quero, gente, ah, eu não quero vender MM. Eu quero que pessoas que estão comprometidas em ficar magra pra sempre, em nunca mais rebotar, vão lá. Porque vai ter médico, nós vamos ter nutricionista por trás disso, nós vamos ter preparador físico. Eu vou lá fazer uma lavagem cerebral. Todos os dias você vai ter que me escutar. Eu vou fazer uma lavagem cerebral com você. Então, por quê? Você acha que você vai ter um altime inabalável? Você vai curar a sua ansiedade? Você vai curar o mal da humanidade, que é o estresse, sem eu fazer uma lavagem cerebral? Não, vou fazer uma lavagem cerebral com você. E você vai ter que registrar, e você vai ter que fazer tudo bonitinho, do jeito que eu faço com a minha paciente dentro do consultório. Eu não posso fazer diferente, porque eu só sei fazer bem feito. Então, se você tá afim de me obedecer, eu garanto. Então, a inflamação é uma das principais dificuldades do emagrecimento duradouro. E a inflamação é um dos dez pontos do metabolismo. Então, tem jeito de emagrecer sem cuidar da inflamação? Bosta nenhuma. Tamo aguentando? Ok? Então, tá cheio de gente aqui agradando. Ó, vamos lá. Só que eu tenho que falar uma coisa. Então, podem ir perguntando, porque se tiver coisas graves, eu tenho que falar. Então, a Gabriela Dedéia, eu tenho que falar. Ela foi no médico integrativo, não sei, no endocrinologista, não sei, no Diaba 4. E aí, passaram uma dupla que não existe na literatura científica pra ela. Que se chama topiramato com bupropiona. Então, de noite ela toma topiramato, de manhã ela toma bupropiona. Essa dupla, gente, aumenta assustadoramente até sete vezes. Eu acho que é muito mais. Por quê? Porque o topiramato, ele aumenta muito a chance, sabe de quê, gente? Uma doença gravíssima. Glaucoma. Glaucoma. Gabriela, pelo amor de Deus, você vai ter que desmamar dessa medicação, tá? Quando tem um... Eu não sou de dar palpite em receita alheia. Porque isso é feio. Mas, se uma pessoa tá arriscando a ter glaucoma, se eu não falo, eu sou omissa. Eu não posso ser omissa. Eu não posso ver uma seguidora minha arriscando ter glaucoma e não falar. Então, por isso que eu falei. Não, tá errado. Já tem o miopia astigmatismo. Tá, mas o glaucoma não tem nada a ver com isso. E essa menina já sabe. Por quê? Porque ela já tá falando de hoje. Ela já sabe. Tá? Não pode. Tá bom? Mas você vai entrar no... Já já tá no MM. Então, se você ultrapassar as fases iniciais, que é uma fase de desinflamação, desintoxicação, cumprir tudo bonitinho, você vai ter um atendimento com um médico que não vai te passar topiramato com bupropiona. Porque nós estamos selecionando muito adeido esses médicos. Então, não vai ter médico que causa glaucoma numa paciente. Eu não vou ter coragem de fazer isso. Tá bom? Então, ok. As dúvidas aqui mais grosseiras. Tenho fibromialgia, Giovana. Então, você vai aprender hoje a desinflamar. E depois você aprende numa outra live a desestressar, a distensionar. Então, hoje, primeiro suplemento que eu vou falar. Eu vou começar dos suplementos... Cadê minha folhinha que eu anotei? Cinco? Porque eu anotei numa folha... Pega aqui pra mim. Por que eu pus? Pra eu ter uma ordem. Porque eu sou prolixa. Eu começo... Gente, aqui está. Eu anotei os suplementos pra eu não esquecer dos cinco que eu quero falar. Tá bom? Então, eu vou começar com um polêmico. Eu vou começar com a vitamina D. Por que ela é polêmica? Porque eu estou recebendo muitas pacientes me contando que foram parar no CTI com vitamina D. E aí, outro dia, eu estava com uma seguidora minha. Que ela... Eu sou seguidora dela também. Ela é, inclusive, famosinha. Ela é uma influenciadora. Ela trata... Ela fala aí de casais, tá? Então, ela é uma pessoa muito influente aí na internet. E a mãe dela, ela teve uma insuficiência renal. E a mãe dela já tem 64 anos. Ela teve uma insuficiência renal por vitamina D. E isso está muito comum. Doutora Sarina, estou com medo. É, você pode parar numa diálise. Pode. Você pode morrer? Pode. Pode. Eu tive uma paciente em São Paulo. Inclusive, ela deu várias entrevistas nos jornais. Porque ela pegou uma famosinha lá de São Paulo. Entrou com processo contra ela. Porque a famosinha... Presta atenção! A vitamina D, lá na farmácia, ela é barata. A vitamina D, na farmácia, ela é barata. Então, eu, quando eu passo vitamina D, lá na minha clínica, não pode ser cara. Por quê? Porque senão seria ridículo. Seria como? Isso no direito, eu fiz direito, eu sei. Chama enriquecimento ilícito. Se eu pego um negócio barato e cobro caro do meu paciente, só pra eu enriquecer as custas D, chama enriquecimento ilícito. Isso é ilícito. Ilícito significa legal. Então, o que que alguns médicos fazem? Alguns médicos falam, olha, você só pode tomar vitamina D se for 600 mil. Por que que o médico faz isso? Isso é mentira. Porque 600 mil não tem na farmácia. E aí você é obrigado a tu comprar dele. E aí ele cobra caro. E aí você está bem... Bem, porque se você tiver insuficiência renal, você pode acontecer o que aconteceu com essa paciente minha, que ela deu várias entrevistas no jornal. O que que aconteceu? Ela tomou uma injeçãozinha dessa de 600 mil. Ela tinha um metabolismo mais lento pra vitamina D, né? E aí ela teve uma insuficiência. Ela começou a ter hipercalcemia. E ela chegou no hospital já com insuficiência renal. E ela quase morreu. Então, ela foi parar no CTI. E isso eu já vi acontecendo aí. Eu já vi uns oito casos. Eu sou uma, já vi uns oito casos. Então essa... Eu estou contando esse caso. Mas essa senhora que me contou... Essa não é uma senhora. Essa mulher que me contou. Mas da mãe dela foi aqui em Belo Horizonte. Essa outra menina foi em São Paulo. Mas está acontecendo isso muito. Você tem que tomar muito cuidado. Você pode tomar vitamina D nas clínicas? Pode. Mas você não pode tomar altas doses. Por quê? Porque se você tiver... Então primeiro, um erro de metabolismo. Ou uma dificuldade de absorção. Então se o seu processo pode... Você tiver uma tendência a fazer hipercalcemia. E tem uma coisa interessante. Se você já fez PMMA no rosto. Muita gente já fez. E qual é o problema? Nós temos excelentes médicos que fazem PMMA. Eu digo um que é assim maravilhoso. Que eu respeito muito. Que é o doutor Chacur. Doutor Chacur, ele tem uma experiência estrondosa com o PMMA. Então ele faz PMMA no rosto. Nos lugares onde ele vai fazer mais profundo. Então depois ele faz o outro ácido deluro. O cara é artista. E tem o povo que faz o PMMA da bunda. Que não causa problema nenhum também. Nenhum. Zero, gente. O PMMA mesmo. Por quê? Porque essas pessoas que tiveram problemas com o PMMA. Não foi PMMA. Tá? O PMMA mesmo. Não há registros de problemas sérios de PMMA. Nos estudos científicos. O doutor Chacur tem mais de 3 mil bundas lá. É registrado lá no trabalho científico. Que ele apresentou nos Estados Unidos. A minha filha. Lá na Estara Estética. Ela vai fazer mil bundas. Mil bundas, gente. Você sabe o que é mil bundas? Ela vai fazer mil bundas. De tanta bunda que ela faz. Tá. Vai fazer agora. Vai fazer. Mãe. Essa semana eu fecho mil bundas. Aí. Quantas vezes ela teve problema no PMMA? Nunca. Ela nunca teve. Doutor Chacur nunca teve. Mas. Quem usa PMMA. Tem que ficar de olho na vitamina D. Então. Se a vitamina D da pessoa tiver. Acima de 50. Ela não faz o PMMA. Doutor Chacur não faz. Doutora Hamilton não faz. Esses são os fotásticos. Né. Doutora Thaís. Só que pinte. Doutor Chacur. Porque ela está. Essa é a minha filha. E ela já vai fazer mil bundas. Pra mim. Eu sou mãe. Posso falar o que eu quiser. São as bundas mais bonitas do Brasil. Eu acho o que eu quiser. Tá. Mas doutor Chacur. E doutora Hamilton. São fodásticos também. Bunda. Inclusive. A Thaís fez curso com eles. Né. Estão bons que eles são. Ok. Então. Essas pessoas não tem problema com PMMA. Ninguém tem. Mas. Aí você tem que ficar com cuidado com a vitamina D. Por quê? Porque o PMMA. Ele aumenta a possibilidade de você fazer uma hipercalcemia. Tá. Eu até chamei a Thaís. Hoje ela não pôde. Mas depois a gente vai. Ela vai explicar pra gente. A fisiologia direitinha disso. Isso não vem ao caso hoje. Mas. Então. Se você fez PMMA no rosto. Se você. Então tem gente. Eu já vi gente que fez PMMA aqui. Então. Que não tem problema algum. Mas você não pode. Ter altas doses de vitamina D sérica. Então. O seu médico tem que ficar de olho na sua vitamina D. Por quê? Pra que você não faça hipercalcemia. E não vá parar no CTI. Essas pessoas que eu contei aqui. Dessas oito pessoas que eu tive. Só teve uma. Que era de PMMA. Que foi essa mãe. Dessa minha parceira. Que eu sou médica da filha dela. Eu não sou médica dela. Que é uma pessoa famosa. Influente. Cuida de casais aí na internet. Então. A mãe dela. Foi fazer. Um PMMA. Tinha uma vitamina D um pouco mais alta. O médico não olhou. Ela fez uma insuficiência renal. Então. Pessoal. Tem. Qual o risco da vitamina D alta? Se você tem uma metabolização. Mais. Lenta. Se você tem uma. Dificuldade de metabolização. Da vitamina D. Se você não tem. Um. Uma função renal. Íntegra. Tá? Porque você pode fazer hipercalcemia. E se você. Então. Tem várias pessoas que não podem. Pessoas com doenças crônicas. Pessoas com. É. Doenças do metabolismo. Aí tem vários casos. E se você tem PMMA no corpo. Então. Eu tenho PMMA na bunda. Então. Eu fiquei sabendo isso. Desde que a Thais. Me explicou todo esse negócio do PMMA. Então. Eu tenho que manter. Minha vitamina D. Eu não posso manter. Minha vitamina D muito alta. Então. Eu mantenho minha vitamina D a 60. 70. Eu fico de olho. Então. Médicos que estão me assistindo. Saibam avaliar o paratormônio. E o cálcio no sangue também. Tá bom? Então. Quem tem baixa. Não tem problema. 50 mil semanal. É uma dosagem que normalmente. Quer dizer. Ok. Mas. Não é pra todo mundo. Tá? 50 mil semanal. Eu uso muito 50 mil semanal. Não tem problema. Mas. Sob vigilância. Médica. Até o seu médico. Falar. Então. Assim. Rosângela. Você tá perguntando a taxa ideal da vitamina D. Bem. O médico bom. Ele vai saber avaliar paratormônio. E eu ensino lá no meu curso. Né? Todo mundo já sabe. Tem que saber avaliar. Qual que é a distribuição. Como é que tá o metabolismo aí. Porque o paratormônio. Ele é. Ele avisa pro médico. Se ele está tendendo a fazer hipercalcemia. Entendeu? Mas. No geral. Já que vocês não são médicos. E aí. Uma vitamina D aí. De 60. 50. Tá ótimo. Não precisa mantê-la muito alta. Diga-se de passagem. Nós temos um maravilhoso. Que assim. Que eu admiro muito. Um médico. Doutor Cícero Coimbra. Que tem tirado pessoas. De doenças autoimune graves. Como a esclerose múltipla. E a ela. Então. Esse protocolo. Doutor Cícero Coimbra. Ele vai olhar. Ficar assim. De olho no seu cálcio. E aí. Ele pode usar doses altíssimas. Porque ele é especialista. Em usar doses altas. De vitamina D. Isso é. A coisa que ele mais sabe fazer na vida. Ele é craque. Já divulgou o trabalho. E eu tenho vários pacientes. Que tem esclerose múltipla. Ou ela. E estão bons. Há anos. Eu tenho uma paciente. Que mora nos Estados Unidos. Em Boston. Essa paciente. É paciente dele. Ela já está com ele. Eu acho que há uns 20 anos. Ela não. Assim. Tem nada. Ela teve. Quando ela fazia tratamento. Nos Estados Unidos. Ela não estava bem. Ela começou a piorar. Da esclerose múltipla dela. E aí. Hoje. Ela está ótima. Ela veio para tratar da menopausa. Comigo. Ela malha normal. Ela vive normal. Ela está feliz. Ela não tem nada. E ela já trata com ele há mais de 20 anos. Só uma doutor Cícero Coimbra. E o doutor Cícero. Ele treinou umas pessoas. Para fazer. Então. Por exemplo. Lá no Espírito Santo. Eu sei. Da Regina Rebello. Que é uma médica maravilhosa. Inclusive. Minha mentorada. E que faz. Faz todo o protocolo. Do Cícero Coimbra. Então. Para usar. Então vamos lá gente. Vitamina D. Ela é anti-inflamatória. Precisa sim. Não pode deixar ela baixa. Ela é muito. E potente. Para tratamento de inflamação sistêmica. Então vamos lá. Enxaquecas crônicas. Fibromialgia. Né. Vocês que tem aí. Essas. Dores. Tipo. Endometriose. Que são doenças. Síndrome de ovário policístico. Estou falando doenças inflamatórias das mulheres. Não foi isso que eu prometi para vocês? Que eu ia ensinar suplementos. Para melhorar a inflamação. Nas mulheres. Principalmente as mulheres maduras. Então todas tem que manter uma vitamina D ótima. Porém. Não é só ficar socando vitamina D. Nessas pessoas. Elas tem que ser controladas. Então esse metabolismo tem que ser controlado. Porque cada pessoa é de um jeito. Tem gente que fica bem com 50 mil. Em sábados alternados. De 15 em 15 dias. Eu tenho paciente que fica bem com 50 mil uma vez por mês. Eu tenho paciente que fica bem com 50 mil toda semana. Como a Rosângela aqui perguntou. Entendeu? Exatamente, Rogério. Tem que dosar PTH e calciônico quando prescrevemos. Olha aí. Rogério Gerrard da Gama. É um médico muito pespicaz. Porque ele falou bonitinho aqui o que tem que ser feito. Né? Então tem que dosar mesmo. Parabéns, Rogério. Isso mesmo. Mas se vocês não vão nos médicos bons assim. O doutor Rogério. Né? Vitamina 125 miligramas. Uma vez na semana. 1,25 miligramas. Não. Não existe essa dose não. Tá? Então gente. Não adianta vocês colocarem aqui a dose que vocês estão tomando. Porque vai depender do seu metabolismo. Mas eu acabei de falar que mais ou menos um tanto de vitamina bom. Mas se vocês pegam um médico bom igual o doutor Rogério. Igual a doutora Regina Rebeiro. Então tem vários médicos aqui que me seguem. Doutora Mariela Sarina. Por isso precisa do segmento médico. Isso é. Doutora Mariela falou certíssimo. Tem que ter segmento médico. Vitamina D, gente. Não é vitamina. Doutora Sarina, coloca. Vitamina D não é vitamina. Tem esse nome? Tem. Mas não é vitamina. Vitamina D é um hormônio. Tá? Mas ficou com esse nome? Deixa com esse nome. Mas não é uma coisa que... Ah, quanto mais eu tomar melhor. Não. Não, não, não. Tá? Ok? Então tem que ter acompanhamento médico. Então já entenderam. A vitamina D é importante. Cada pessoa vai responder de um jeito. Eu tô olhando aqui se tem mais perguntas pra eu passar pro próximo suplemento. Tá? Comprei os quatro que passou no outro vídeo. Que estou aguardando chegar. Isso. Nós hoje vamos falar cinco. Tá, Cris? Os quatro que eu passei num vídeo rapidinho. Um vídeo não é tão rapidinho, né? Foram acho que 20 minutos do vídeo. Os quatro que eu falei, viu, Cris? Mais um. Porque hoje eu vou falar um específico anti-inflamatório do intestino. Então, eu gravei um vídeo lá no YouTube que eu explico esses quatro anti-inflamatórios. Só que hoje nós vamos falar de mais um. Tá? E como eu já tenho aqui um pouco mais de tempo, lá eu não pude explicar tão bem sobre a vitamina D, sobre a cúrcuma. Eu vou explicar cada um bonitinho pra você não ter dúvida. Ok, gente? Então, doutora, se eu tomo sol todo dia, eu, por exemplo, gente, eu vou pra Angra de 15 em 15 dias, eu vou toda semana. Porque eu tenho um barco lá, agora o Lucas comprou uma casa lá. Então, nós vamos... Minha vitamina D, tem uns dois meses que eu não reponho. Por quê? Porque ela fica ótima. Porque eu tomo muito sol. Então, depende muito. Se você toma muito sol, você talvez nem vai precisar. Eu tenho muitos pacientes lá no Canadá, e aí, lá no Canadá, todo mundo que eu trato tem vitamina D baixo. Porque lá eles não tomam sol, então vai depender. Então, não tem jeito de eu falar quanto que é bom pra todo mundo, porque vai depender. Vocês entenderam? Tá bom? Então, vamos lá. A próxima lipedema, tá, Natiana? Eu vou fazer um... Eu vou até escrever aqui. Vocês vão me dar uma ideia, porque eu vou fazer um vídeo só sobre lipedema, gente. Porque lipedema tem cura. Tem cura. Só que eu vou fazer um vídeo só sobre lipedema e vou postar lá no YouTube, tá? Então, me sigam no YouTube. Eu vou pedir, antes de eu passar pro próximo, manda a coraçãozinho pra mim, escrevam aí todas as suas dúvidas e convidem todo mundo que você ama para assistir a live. Agora, você tem que convidar, mas é quem você não ama. Por que, doutora Sarina, que eu tenho que convidar meus inimigos para assistir você? Porque gente feliz não incomoda os outros. E eu ensino, dentro dos meus canais, a ser feliz. Então, tem aquele vizinho que te odeia, tem aquela pessoa do... Lá do seu trabalho que te odeia. Se ele assiste minha live e ele aprende a ser feliz, ele para de te odiar, porque ele não te odeia. Ele odeia a si mesmo, entendeu? Quem odeia os outros, não tem nada com o outro. É consigo mesmo. Gente feliz não incomoda ninguém, tá bom? Então, mande aí agora pra todos os seus inimigos, porque eu vou ajudar a ficar feliz e aí eles vão parar de te incomorar, tá bom? Então, fora que eu ensino de compaixão, né? Então, eu vou falar, compaixão, 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 eu não tenho compaixão por você, tá bom? Então, o lipedema tá aqui anotado. Então, todo mundo convidando, todo mundo mandando like, todo mundo fazendo inscrição no canal do YouTube, todo mundo segue essa doutora, porque, gente, é aqui o meu propósito, é aqui o meu propósito. Quem me conhece sabe, todos os meus mentorados sabem, todo mundo que chega pra tratar comigo, a gente, lá na minha clínica, você tem certeza que a doutora sabe, você não quer ir pro mentorado dela? Porque a agenda dela tá muito cheia. Então, não tô querendo chamar ninguém pra vir pro meu consultório aqui. Não é isso. Pelo contrário, eu quero encher a agenda dos meus mentorados, dos meus alunos, não é isso. Eu tenho um propósito aqui. O meu propósito é ajudar vocês. Eu não vou deixar esse mundo do jeito que eu encontrei, tá? Eu não preciso de um carro melhor, eu não preciso, não vou vender minha casa, não preciso de uma casa melhor, eu não preciso de mais roupa, eu não preciso de mais nada. Eu preciso fazer o meu propósito. Já tem 54 anos e eu preciso ajudar pessoas. E eu só consigo se vocês me derem engajamento. Então, vocês têm que mandar isso pros inimigos e pros amigos, sim. Tá bem? Ok? Tá bom? Tá. Próximo. Então, próximo. Próximo eu vou falar da cúrcuma. Por quê? Gerou polêmica pra caramba o tanto de gente que tem dor de estômago usando cúrcuma. Então, hoje eu vou ensinar um jeito de você usar a cúrcuma sem ela doer um pinguinho o seu estômago. Vamos lá? Como que eu faço pra cúrcuma não doer um pinguinho o meu estômago? Eu não vou usar a cúrcuma na sua forma natural. Por quê? Porque a cúrcuma, gente, ela é maravilhosa como anti-inflamatório. Gente, vocês estão com caneta e papel? Por favor, porque eu falo muito rápido e tem muita informação e eu não quero que vocês percam nada. Então, vamos lá. Cúrcuma. Eu posso usar direto? Poder. Até pode. Mas, quando você estiver fazendo protocolo de hipertrofia, a hipertrofia, o ganho de massa magra, ele é um processo inflamatório. Então, nos meus pacientes, eu tiro a cúrcuma nos processos de ganho de massa magra. Depois eu volto de novo. Então, toma cuidado pra que você não fique usando muitos anti-inflamatórios quando você já tiver sequinha. Por exemplo, quando você estiver lá no quarto, cinco, quinto mês do programa M&M, que nós vamos entrar no mês secar, porque nós temos o mês aquecer, nós temos o mês desinflamar, agora tem o mês lá que é trincar. Mentira, o mês secar é antes. O mês trincar, quando você estiver lá, eu vou virar e vou ter uns vídeos lá ensinando. Por favor, suspendam a cúrcuma, porque atrapalha o ganho de massa magra, entendeu? Atrapalha a hipertrofia, porque é um processo inflamatório. Então, eu tiro e volto. Mas, se você está no processo de secar, de emagrecer, de desinflamar, de perder água, você vai usar cúrcuma. E não pode ser doses baixas. Mas, se seu estômago dói, eu vou te ensinar as duas formas mais fáceis. Aqui, todo mundo com caneta e papel na mão? Tá. Então, pode ir perguntando. Alebras, não. Você teve câncer de tireoide? Tomo cálcio com 2.000i de vitamina D por dia? Não sei, Estela, eu não consigo saber se você vai... Se essa é a sua dose, tá bom? Tá? O fato de tomar K2 com a vitamina D não muda nada a dose da vitamina D, tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo com caneta e papel na mão, para aprender como usar cúrcuma... É... Tibolona, tá correto aí? Não tem problema por causa da trombose, não. Só que você tem que ficar de olho. Existem coisas melhores, tá? Então, vamos lá. Tô só ajudando aqui o povo que fica perguntando rápido. Então, é o seguinte. A cúrcuma vai ter efeito anti-inflamatório potente em pessoas obesas, em pessoas que têm fibromialgia, em pessoas que têm tiroidite de Hashimoto. Anota aí, gente. Eu esqueci de falar, tiroidite de Hashimoto. Tem que assistir essa live de hoje, tá? Então, pessoas que têm tiroidite de Hashimoto, pessoas que têm enxaqueca crônica. Então, essas pessoas, elas vão... Eu vou falar da água com limão para não esquecer. Água com limão. Vou fazer... Se eu conseguir falar hoje, eu falo, tá, gente? Ela não é para tomar em jejum. Já falei alguma coisa, mas eu vou falar tudo, tá? Ah, não tá certo ficar tomando água com limão em jejum qualquer pessoa, não. Mas, peraí. Ó, seguinte. A cúrcuma, para ser anti-inflamatória, os estudos demonstram que doses pequenininhas não adiantam. Fora que ela tem uma absorção muito baixa. Então, para a cúrcuma absorver mais, a gente precisa fazer ela mais pura, em cápsula, com substratos que aumentem sua absorção. Então, a piperina, que é uma pimenta, ela aumenta a absorção da cúrcuma. Então, se você quiser usar cúrcuma manipulada, de jeito cúrcuma mesmo, assim, pura, você pode usar cúrcuma com piperina. 500 miligramas a 1 grama, no almoço e no jantar, com o estômago cheio. Não costuma dar dor de estômago quando você toma com o estômago cheio, ok? Tá. Mas, se você quiser usar ela purificada, isto é, os cúrcuminoides, que é o importante ali da cúrcuma, você não precisa usar 500 miligramas a 1 grama. Você pode usar uma cápsula menor de 100, 130, 140 miligramas, 150 miligramas, sendo que ela ali tenha muito cúrcuminoide. Quanto? 90, 95% de cúrcuminoide. Então, hoje no mercado, nós temos a Vitafor, que faz cúrcuma já com alta absorção, que não vai doer seu estômago. Nós temos a Essential, que faz a cúrcuma de alta absorção e não vai doer seu estômago. Nós temos a Nutrify, que faz a cúrcuma com alta absorção, que não vai doer seu estômago. Nós temos a Pura Vida. Anotaram? A da Pura Vida também. Qual é essas formas, gente? Elas são ricas, a concentração de cúrcuminoide é muito grande, então ela não precisa ter adição de piperina. Então, a dose total, a cápsula vai ficar menorzinha, você não vai precisar de usar uma cápsula de 500, de mil, tá? Você vai usar uma dose menorzinha. E não tem pimenta. A piperina, gente, se você sabe, quem tem costume de usar pimenta, a pimenta pode doer o estômago. Entenderam? Então, eu não tenho, vou te responder aí, tá, Daniele bonitinha, que tá ali fazendo um patrocinado de perguntas. E eu acho essa coisa mais bonitinha do mundo, gente. Olha pra você ver, né? Não é por causa dos cinco reais, é porque isso é bonitinho, olha pra você ver. Tá lá pra ela aparecer. Isso mesmo, Dani, é assim que a gente faz, tá? Quem não chora, não mama. Tá linda? Tá bom linda. Eu vou explicar do vinagre de maçã, bonitinho agora pra você. Eu vou escrever aqui, vinagre de maçã, mesmo porque eu dei a fórmula do Sari Apple. O Sari Apple, gente, é o vinagre de maçã num gosto bebível, possível de você beber, tá bom? Então, com suco de uva integral não perde o efeito, não, tá? Só que o suco de uva integral te engorda pra caramba, Daniele, tá? Porque ele tem muita frutose, muita caloria e não te ajuda em nada. Eu não tomaria vinagre de maçã com frutose, com frutose, assim, com suco de maçã. Então, o que eu estava falando? A cúrcuma, então eu não tenho qualquer relação de interesse com essas marcas. Então, não existe conflito de interesses quando eu falo de uma marca. Por quê? Porque eu não tenho parceria com essas pessoas, com esses donos dessas marcas. Eu estou mandando porque eu experimentei e confio, tá? Então, a Nutrify nem me conhece. O dono da Vitafor não me conhece. Não sei, pode ser que conheça, pode ser que não conheça. Eu não sei. Eu não conheço, tá bom? Eu estou falando que essas quatro marcas, elas têm uma cúrcuma confiável, de alta absorção e não dói o estômago. Agora, se você for usar uma cúrcuma pura, cúrcuma mesmo, 500mg, né, de 500mg ou 1g com piperina, para aumentar a absorção, aí eu te aconselho que você tome de estômago cheio, porque pode sim doer o estômago e estar cheio de gente tendo dor de estômago por causa de cúrcuma, tá bom? Então, psoríase, Carla, a psoríase é uma doença autoimune. Então, vamos lá. Psoríase, artrite hematóide, mesmo pessoas que têm tireoide de Hashimoto, pessoas que têm esclerose múltipla, que tenham ela, essas pessoas, né, elas precisam ter todo um tratamento mais aprofundado de se manterem desinflamadas. Mas servem muito. A psoríase, ela tem uma relação de, vamos lá, tensão e inflamação. Fibromialgia, tensão e inflamação. Enxaqueca, tensão e inflamação. O que mais? Tireoide de Hashimoto, tensão e inflamação. Todas as doenças autoimunes têm relação com tensão e inflamação. Então, psoríase, tensão e inflamação. Então, olha, eu vou te falar. Se você tem psoríase e tratar muito bem sua tensão. O que é tensão? Todas as vezes que você faz pico de cortisol porque você tá chateada, irritada, preocupada, tensa, ansiosa. Tudo isso aumenta seu cortisol. Então, você, eu aconselharia até você fazer o M&M, mesmo se você for magra. Por quê? Porque o M&M, gente, ele não é um tratamento de emagrecimento. Não? Não. Não. Ele é uma lavagem cerebral pra você ser feliz. O emagrecimento ali vai ter. Vai ter dieta? Vai. Vai ter medicamento pra quem precisar pra emagrecer, pra compulsão? Vai. Vai ter atividade física? Vai. Vai ter tudo ensinando isso. Mas o mais importante do M&M é você aprender a ter uma autoestima inabalável. Então, uma pessoa que tem uma doença autoimune, uma psoríase, uma artrite reumatoide, um lúpus, uma esclerose múltima, uma esclerose lateral amniotrófica, um tireoide de Hashimoto, uma doença celíaca, um vitiligo. Olha pra você ver. Eu falei oito doenças autoimunes aqui. A pessoa que tem uma doença autoimune, ela é... Todo o processo ali, ele é desencadeado por tensão e inflamação. Então, a doença que você vai ter é uma determinação genética. Mas o fato dela aparecer ou ficar em remissão vai ser determinado por tensão e inflamação. Você quer... Você que é médico, você quer aprender a tratar o seu paciente, se você não souber tratar inflamação e tensão, vai vender pipoca. Querido, porque eu comecei a atender meus pacientes em 1994, quando eu formei. Eu fui fazer residência de clínica, fiz... Eu fiz residência de clínica, depois eu fiz especialidade de homeopatia. Eu fiz medicina do trabalho, eu fiz nutrologia. Eu fiz bioquímica do metabolismo. Eu fiz... Eu fiz um tanto de curso que nem... Endocrinologia, eu fiz duas. Brasileira e americana. Então, eu falo o seguinte. Mesmo eu tendo feito isso tudo, não serve pra bosta nenhuma se eu não souber tratar inflamação. Inflamação e tensão. Inflamação e tensão. Por quê? Porque 100% das doenças, elas estão ligadas à inflamação e tensão. Se você me falar uma doença que não tá ligada à inflamação e tensão, eu mudo meu nome agora. Covid. Inflamação e tensão. Você sabia que houve uma pesquisa? Houve? Não. Houve várias pesquisas. Aqui no Brasil, não. Mas tiveram várias pesquisas. Eu dei uma live sobre ansiedade na época do Covid. Porque tinham hospitais universitários que faziam um questionário e determinaram o seguinte. Pessoas ansiosas tinham um prognóstico muito pior. Então, você preenche um questionário. Se você tinha um perfil ansioso naquele questionário, ele já te colocava em um lugar diferente. Por quê? Porque já tava... Eles já tinham visto isso. As pessoas ansiosas tendiam a ter mais hipóxia. Doido! Por que elas ficam assim? Não. Porque a ansiedade diminui a sua imunidade. É por isso que você tem que tratar. Não é porque você incomoda os outros com a ansiedade. Não. Porque tem muita gente aí que é ansiosa e é caladinho. Nem incomoda quase ninguém. É porque a ansiedade diminui a sua imunidade. Tá? Por que você tem que tratar o autoestima? Porque o vitimismo acaba com a imunidade. Isso tá provado na medição de leucócitos, na medição de interleucinas inflamatórias. Então, pessoas vítimas que sejam vítimas de outro ou vítimas de si mesmo, o corpo não sabe. Então, crianças que foram vítimas de maltratos, abusos, elas têm imunidade mais baixa. Mulheres que foram vítimas de maltrato, de abusos, de vários tipos de relacionamentos abusivos, tóxicos. Essas mulheres têm a imunidade mais baixa. Medido no sangue, tá, gente? Não é assim, hum, você tá com a imunidade baixa, sua cara de imunidade baixa. Seu respiração é de imunidade baixa. Ai, porque você tá com um negócio... Não, é medido no sangue, tá? Então, e pessoas que se vitimizam? Pessoas que se vitimizam... Eu vitimizo, gente. Hoje eu vou perguntar, eu vitimizo, gente? Vamos lá, quem é a primeira pessoa que acertar se eu me vitimizo a partir de agora? Tanto no YouTube, quanto... Ó, não, vou fazer o seguinte. É Vitor, Vitor e Isabela. Todo mundo que acertar se eu vitimizo vai sortear um livro meu para o YouTube, um vídeo meu para o Instagram, tá? Eu vitimizo, ó, todo mundo falando, não, ó, Cris Veiga, vou bater na Cris Veiga. Ela sabe que eu vitimizo. Ela... Cris, nós conversamos sobre isso essa semana, minha paciente. Vou bater. Doutora Milene falou que eu vitimizo. Doutora Rafa falou que eu vitimizo. E eu vou ter que... Ó, doutora Ana, doutora... Todo mundo falando que sim, que eu vitimizo. Não é isso? Então, por favor, pessoal, então... Olha aqui, ó. Aqui no YouTube eu não preciso mandar para o Vitor. Vitor, por favor, pega todo mundo. Vitor e Isabela, que são os meus assistentes aí do YouTube, não precisa porque fica aqui tudo. Daniele Gonçalves. Daniele falou que eu nunca vitimizo. Então, eu vou contar para vocês, gente. Todo mundo se vitimiza. Parabéns, Emília. Eu vitimizo, tá, Marlene? Eu me vitimizo, Michelle. Por quê? Porque isso é natural. Se vitimizar... Sabe quando que vocês aprenderam a vitimizar? Quando vocês nasceram. Vocês nasceram, aí vocês pensaram assim. Se eu... Ó, vem mamar. Vem carinho. Vem gente gostando de mim. Ó, ó, ó. Quando eu choro, o negócio é bom. E isso tá arraigado lá no seu inconsciente. Então, vira e mexe o meu inconsciente faz com que eu me vitimize. Por quê? Porque está arraigado lá. Qual é a diferença minha para quem não é treinado? Quando eu me vitimizo, eu raciocínio e paro com essa boboquice. Mas eu me vitimizo. Todos nós nos me vitimizamos. Então, pra que que serve o treinamento de autoestima inabalável? Pra que você, toda vez que você se vitimizar, porque você vai se vitimizar, porque todo mundo se vitimiza, mas você vê... Ó, tô vitimizando. Pera aí. Parar com essa boboquice. Porque isso vai me adoecer. E se me adoecer, eu não escolho a doença. Então, outro dia eu vitimizei, já contei isso aqui pra vocês. E eu tive uma herpes zóster aqui, uma ferida enorme aqui nas minhas costas. Por quê? Porque eu não prestei atenção. Aí, rapidinho, ó, parar com essa bobice. Aí, pronto, parei com essa bobice. E não fui eu que escolhi a herpes zóster, gente. A gente não escolhe as doenças da gente. A gente não sabe qual a doença virá. Esse é o problema. Então, não se vitimize, tá? Então, obeso se vitimiza. Uh, pra caramba, eu sou obesa. Entenderam? Todas as pessoas vitimizam. E a vitimização diminui sua imunidade. Então, quando você é obesa, você não pode vitimizar. Porque você tem que melhorar a sua inflamação. Nós estamos falando aqui de inflamação. Então, o que adianta eu tomar vitamina D, cúrcuma. O próximo que eu vou falar agora, que é a naltrexona. Né? Eu vou falar todos. São cinco. E me vitimizar o tempo todo. É melhor você não gastar dinheiro com esses suplementos que eu tô te dando. Não gaste dinheiro com os suplementos que eu estou ditando hoje, que são anti-inflamatórios. Caso você vitimize. Doutora Sarina, doutora Sarina, como eu sei? Se você é aquela pessoa que fala assim, não é? Gente, vocês acham que vitimizar é aquelas que ficam assim, ó, vida, minha vida é muito ruim. Coitadinha de mim. Essa é fácil. Eu não tô... Essa aí é fácil. Essa aí todo mundo sabe. O problema são as vítimas fortunas. Que tá enfrentando o mundo. Mas, no fundo, está se vitimizando. É aquela pessoa que fica... Não é possível que fizeram isso. Ai, eu não acredito que fizeram isso comigo. Ai, nossa. Hoje aconteceu isso comigo mais uma vez. Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Eu tenho que passar por isso? Eu já falo isso um milhão de vezes pra Deus. O que que significa isso? Eu estou me vitimizando. Por que Deus? Bosta nenhuma, gente. Deus sabe tudo. Eu tô passando por isso porque eu tenho que passar. Você acha que Deus não sabe? Deus não sabe? Vocês estão doidos? Deus sabe tudo. Então, obrigada, Deus. A tudo dá e graças. Então, começou a vitimizar. Começou a ficar indignado com o que alguém fez pra você. Ou que algo que tá acontecendo na sua vida. Uma doença. Ou uma falência. Ou algo horrível que tá acontecendo com você. Começou? Tá foda? Dá e graças. Por quê? Porque Deus te ama. Deus te ama, criatura. Ele não castiga ninguém, não. Então, você já tomou o celular do seu filho pra ele poder estudar? Ele ficou com ódio de você. E ele fala, por que minha mãe tomou meu celular? Eu agora sou a pessoa mais infeliz do mundo. É, Deus é isso. Deus é seu pai. Ele toma o seu celular. Entendeu? Só que não é o celular, é outras coisas. Pra quê? Pra você poder estudar. Só que você não entende. É igual um filho que você toma o celular. Ou desliga a televisão. Ou não deixa ele numa festa que você sabe que vai ser mal pra ele. Ele pensa, puxa, eu sou a pessoa mais infeliz desse mundo. Porque meu pai e minha mãe não me deixaram ir na melhor festa da cidade. Não é. Seu pai e sua mãe sabem. Vai ter gente drogada lá. Vai ter risco pra sua vida. Então, seu pai e sua mãe sabem. Então, Deus é assim. Só que você não tem capacidade de entender. Então, para de se vitimizar. Ok? Mas você vai se vitimizar assim mesmo. Você é humano igual a mim. Mas na hora que você vê que você tá se desvitimizando, Por favor, pare e fala. Obrigado, Jesus. Porque a tudo dá graças. Obrigado. Me dá fé. O que eu peço? Deus, me dá fé aqui. Não deixa eu perder minha fé. Porque eu preciso passar por isso. Deus, me dá fé aqui. Ou me ajuda aqui, pelo amor. Pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Tá difícil demais. Aqui, me ajuda. Ok. Tá? Vamos lá. O que você tá fazendo, Valéria? O que você foi na farmácia e ficou muito amargo? Fizeram colocando menta, piperita. Eu não tô entendendo nada. Tá? Isso é cúrcuma. Tá? Porque é numa cápsula, tá? Então, você não aprendeu a não vitimizar não, Márcia. Você aprendeu que na hora que você vitimizar, você sai dela. Porque aí eu não consigo ensinar a não vitimizar. Porque todo mundo vitimiza. Tá bom? Qual é o terceiro? Entenderam da cúrcuma? Então, se vocês não querem ter dor no estômago, vocês vão comprar essas cúrcumas aqui que eu falei. Essas quatro ou outras. Eu dei a ideia de quatro porque eu conheço. Então, vocês vão comprar da Vitafor. Vocês vão comprar da Nutrify. Vocês vão comprar da Essential. Ou vocês vão comprar da Pura Vida. Ok? Ou vocês mandam manipular. Fechou? Naltrexona. É o terceiro suplemento anti-inflamatório aqui. A Naltrexona, gente, desses cinco que eu tô falando, é o único que vocês não conseguem comprar sem receita médica. Por quê? Porque a Naltrexona, ela é um opióide. Então, ela só vende com receita. Lá na farmácia, só tem ela de 50 miligramas. Não é essa Naltrexona que vai te desinflamar. Essa Naltrexona é pra alcoólatras. É pra umas doenças específicas. E tem uma Naltrexona também que vem dentro do Contravia ou Contraive. Que é uma fórmula com bupropiona, que é um casamento perfeito. Esse sim, tá? Esse casamento é perfeito, tá bom? E aí, essa aí também, a dose é alta, tá? Ela vem numa dose que você pode usar até 32 miligramas, no comprimidinho. Aí, você não vai usar essas doses. Então, não é nem o Contraive, nem as outras doses ali que você vai usar no pró-alcoólatra. Você vai usar doses baixíssimas. Por isso, que chama... Eu vou escrever espelhado, que agora eu tô ficando esperta. Que eu falo rápido, vocês não entendem. Ó, escrevi espelhado. Ó, mostrando aqui. LDN. Tá bom? Tá mostrando na câmera? Eu acho que tá. LDN. Low doses Naltrexona. Então, é a Naltrexona em baixas doses. Que Naltrexona que é essa? São estudos que foram feitos... Ai, no YouTube não apareceu direito que deu... No YouTube deu uma luz. LDN, tá? Então, o que que é isso? São doses baixíssimas de Naltrexona. A desinflamação da Naltrexona não é uma desinflamação causada igual da cúrcuma. Que vai diminuir aí, por mecanismos diretos, as citocinas inflamatórias. Não vai diminuir. Não vai agir aí no PCR diretamente, no proteína ser reativa. Então, o LDN, ela é uma... Que é o Naltrexona em baixas doses. Eu vou falar a dose pra vocês daqui a pouco, tá? Ele é uma substância que ela vai agir mexendo na transcrição do DNA pro RNA. Que que é isso, Sarina? É simples, gente. Agora todo mundo vai entender de genética aqui pra... Vocês vão entender tudo de genética agora. Tudo. A pessoa que... Sim, se tiver menino de sete anos assistindo e ver o que eu vou explicar, A pessoa vai entender de genética. É o seguinte. Pra você ser você... Maria, João, Gabriela, Linda, Mirlene, Suzana, Emília. Pra você ser você, teve uma forma de você. Tá? Essas cápsulas aqui... Aditore... Aditosate. Aditosate. Essas cápsulas que eu falei, elas são, acho que 130 miligramas, tá? Acho que a maioria delas tanto... Eu acho que todas as quatro. Mas é 130, 120, tá? Mas não é de cúrcuma. Ela é cúrcuma... Mas 95% dela é curcuminóide. Então, ela não tem piperina. Por isso que ela tem uma absorção alta, sendo esse o estômago, tá bom? Então... É... Tempo de uso da cúrcuma. Nós vamos usar no almoço e no jantar. Enquanto você quiser... Tá? Se manter anti-inflamada. Tá? Se você faz tudo. Come bem. Não se inflama. Não usa nada tóxico. Você alimenta super bem. Se vocês quiserem, no final eu falo um basicão de uma dieta anti-inflamatória. Tá bom? Então... Usar até a missa de sétimo dia. A doutora Doris Day já explicou. É pra usar até a missa de sétimo dia. Não. Não é pra usar, gente, quando vocês estiverem fazendo hipertrofia. Aí vocês param um pouquinho e podem voltar. A cúrcuma, normalmente, você pode usar o resto da vida. Você só tem que ver se você não tem distúrbios de coagulação. Porque aí, se você tiver, você vai ter que ter um acompanhamento médico. Tá bom? Fora isso, pode. Poxa, como comprar naltrexona na dose certa. Eu vou falar agora. É Heringer. Tô falando pra você. Tá? A dose de naltrexona. Amo você, Márcia, gracinha. Amo, amo, amo. Também te amo, 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 amo. Amo, amo. Tá bom. Então, é a cur... Ó, a naltrexona, eu uso dose de 2mg há mais de 5 anos. Eu não uso as doses, assim, 1,5, 1, 3. Normalmente, até 4mg. Então, vai na minha experiência, gente. Eu vou fazer quase 30 anos de formada. Então, eu uso 2mg. 2mg de naltrexona, você pode usar de manhã ou de noite. Tanto faz. Não dá sono. Então, 2mg por dia. Então, todos os meus pacientes autoimunes, todos os meus pacientes de fibromialgia, todos os meus pacientes que têm tiroides de Hashimoto. Então, além deles fazerem todo um protocolo anti-inflamatório, que eu tô falando aqui com vocês, tem que fazer trabalho com mente. Por quê? Porque não pode ter pico de cortisol. Porque você vai gastando seu anti-inflamatório natural. Ok. Tudo que eu tenho que fazer. Mas eles usam naltrexona o resto da vida. Low doses. LDN. Tá? Low doses naltrexona. Então, a naltrexona, ela vai agir na transcrição do DNA. O DNA, gente, é a forma sua. Então, eu tive uma forma da Sarina. Pra virar euzinha. Então, teve uma forma da Valéria. Teve uma forma da Cris Veiga. Teve uma forma da Ana Maria. Teve uma forma da Andréia Mairim. Teve uma forma da Jassan. Teve uma forma da Cláudia Sinutri, que é a nossa nutricionista maravilhosa, que trabalha lá na clínica. Cláudia Sinutri. Sigam ela, gente. Tá? Então, nós temos a forma. É o DNA. Então, quando você vai fazer um bolo, o que você faz? Você não pega o bolo, então eu tenho um bolo todo, uma forma toda frisada, assim. Aí eu ponho o bolo lá, na hora que eu desenformo, tem a forma do bolo que eu quis. Não é? Tá. Só que, se eu jogar passas, o bolo muda a forma. Se eu amassar umas, né, coisas, umas frisadas lá, muda a forma. Se eu jogar bananas em rodelas, muda a forma. Então, o que que acontece? Alguém tá perguntando minha especialidade? Gente, até fico sem graça de falar isso. Porque só especialidade registrada no conselho, eu tenho duas. Mas de graduação, eu tenho 13. De graduação, duas, mais um mestrado. Mas eu não vou ficar falando, porque isso não é o que eu sou. Não tem nada a ver com o que eu fiz. Esquece. Tá? Não busca médico assim. Você não vai vir em mim ou em qualquer outro médico por causa de título. O que eu sei não é por causa dos meus títulos. Tá? Não é. Então, não é por aí. Tá? Tá? Mas se você quiser tá lá no Instituto Sá, tá lá a lista do tudo que eu tenho. Mas não é por aí. Tá bom? Mesmo porque você tem que ir nos médicos que dão resultados. Tá? Então, eu falo pra você não ir por causa de título. Porque você tem gente que faz 35 mil cursos e não sabe bosta nenhuma. Tá bom? Então, doutora Cris Veiga, que você nunca mais irei em outra médica, você nem vai mais em mim, Cris. Porque você já tá ótima. Nem em mim você não vai voltar. Então, vamos lá. Quando você põe as passas, você muda a forma do bolo. Quando você joga banana, você muda. Então, quanto que nós somos da forma dessa harina? 15%. Você só é 15% da forma que veio. Por quê? Porque ao longo da sua vida, quando você começou a fazer atividade física, você mudou a sua forma. Quando você começou a fazer meditação, você mudou a sua forma. Quando você... Então, você melhorou a sua forma. Então, ela muda. Então, ela muda a forma de você. Então, o RNA é você. Você é a proteína que foi fazendo de acordo com a forma do DNA. Então, você não é a forma. Vocês entenderam? A forma não é você. Então, se você começar a usar cúrcuma, você muda a sua forma. Doutora, eu sempre tive... Eu sempre tive... Enxaqueca. Então, você tem uma tendência do seu DNA de ter enxaqueca. Mas, a partir de hoje, você vai usar cúrcuma, você vai treinar, você vai fazer trabalho com sua mente pra parar de se irritar com as pessoas idiotas, com as pessoas que te querem mal. Você vai fazer um tratamento. Aí, o que acontece com você? Você muda a sua forma. E você para de ter fibromialgia, mesmo tendo no DNA. Por isso que o DNA, ele não é você. Você não é a sua forma. Você modifica. Então, você tem que aprender a jogar passas na sua forma. Jogar banana na sua forma. Entenderam? Entenderam? Então, o DNA só é 15%. Então, a naltrexona, ela modifica o seu RNA. Então, vamos lá. Eu tenho uma forma de ter psoríase. Então, a menina colocou aí. Eu tenho psoríase. Ok. Então, a minha forma é assim. Tudo que vier, sai assim. Ok. Só que aí, eu estou dando o LDN. O LDN pega e chega aqui. Aqui não muda. A forma é de metal. É igual a forma de bolo. Só que o LDN é isso aqui, tá? Aí, o LDN pega e gruda aqui. Então, na hora que eu vou fizer a forma, ó, já não tem isso aqui. Isso aqui era o que causava... Olha que louco. Era isso que causava psoríase. O LDN veio aqui. Então, isso aqui continuou. Então, aqui, ó. A forma da sarina mudou. A forma da sarina não tem mais esse dedo. Esse dedo é que causava a psoríase. Por quê? Porque o LDN, ele enganou a forma. Então, o LDN, ele engana o seu DNA. E aí, ele vai... Então, por isso que ele vai mudar a transcrição do RNA. Quando você começa a treinar, você engana o seu DNA. Então, quando eu tenho BRA, CA1 e 2. Então, eu tenho má formação no meu DNA. Então, o meu DNA é defeituoso pra câncer de mama. Então, a minha chance de ter câncer de mama é 98%. A minha chance de ter câncer de ovário é 80%. Né? Então, eu tô bem ferrada em termos de câncer de mama e de ovário. Só que, ao treinar, quando eu soube disso lá em 2005, eu comecei a treinar. O meu mastologista falou, treina que você engana o seu DNA. Então, eu já melhorei assim. Só de treinar todo dia. Então, o treino, ele engana. Isso já tá provado, tá? A gente vê. Então, o treino, ele engana o seu DNA. Então, ele diminui a sua chance pra câncer de mama. Você que tem, igual a mim, uma alteração do DNA pra câncer de mama. Entenderam? Então, se você tem uma alteração para lúpus, para fibromialgia, para dor articular, para obesidade, você dá uma desenganada no DNA treinando. Você dá uma enganada no DNA usando o LDN, tá? Então, o LDN, ele não vai mexer na inflamação como mexe a cúrcuma e a vitamina D. Ele mexe na inflamação lá na formação, no núcleo da sua célula, na transcrição da sua proteína. Então, ele muda a sua forma. Por isso que ele vai agir mesmo em coisas que você tem genética. Então, ele vai mudar. Doutora, eu tenho forma de... Eu tenho forma de fibromialgia. Eu tenho forma de lúpus. Eu tenho forma de psoríase. Então, seu DNA... Minha mãe tem psoríase. Minha mãe... Minha avó teve psoríase. Não tem problema. Entenderam? O que a Lucimaria tá aí levantando a mão? Pode falar, Lucimaria. Tá levantando a mão linda aí. Maravilhosa. Tá? Ela tá pondo umas coisas maravilhosas aqui. Tá? Entenderam como é que o LDN age? Tá bom? O LDN tem que ser... O LDN, gente, ele tem que ser manipulado. Porque não tem na farmácia na dose de 2mg. É 2mg o resto da vida. Esse aí, como disse a colega aqui, é até a missa de sétimo dia. Tá bom? Então, vamos lá. Próximo. Ok? Deixa eu ver se tem dúvidas. Então, já falei 3. Pode usar cúrcuma utilizando o Rokutan? Sim. Pode usar cúrcuma utilizando o Rokutan. Gente, o que é acne? Acne é a inflamação. Então, mesmo quando você tem uma alteração hormonal, você desinflama, você melhora a sua acne. Curar mesmo é o Rokutan, né? Vou falar sobre a dieta, tá bom? Já falei sobre a genética. Tá vendo, Helena? Acabei de falar sobre a genética. Você entendeu? Se sim, fala aqui comigo. Se não, fala aqui que ainda ficou de dúvida. Tá bom? Aqui, ó. Faz manipular naltrexona? Faz naltrexona 2mg. Então, o que você pode fazer? Você pode ir no seu médico do plano ou seu médico do SUS e falar, olha, eu faço uso da naltrexona, eu quero fazer uso da naltrexona, eu vi isso aqui, doutora, mas eu preciso da sua receita. Só pode me passar a receita porque eu tenho vitiligo, porque eu tenho fibromialgia, porque eu tenho tireoidite Hashimoto, porque eu estou inflamada, porque eu estou gorda. O que você quiser. Você fala, eu preciso de um anti-inflamatório de origem, tá? Não é direto, não é um anti-inflamatório de ação direta, tá bom? Então, a dritosate, a gente vive tendo aula de sono aqui, tá? Meus pacientes 100% dormem, tá bom? Não, a naltrexona não compra na farmácia. Na farmácia só tem de 50, isso é pra outra coisa, tá bom? Vamos lá. Essa cúrcuma, eu procuro qual dosagem nesses lugares? Só tem a Vita Plus, a Vita For, só tem uma cúrcuma. A Nutrifar, Nutrifai, só tem uma cúrcuma. Então, é só você ir lá e falar, me dá a cúrcuma da Vita For, me dá a cúrcuma decente. Só tem uma, tá? Eu que, se não me engano, é 130 miligramas, tá bom? Câncer de tireoide, pode usar cúrcuma? Pode usar cúrcuma. Pessoal aqui do YouTube, vocês não estão perguntando, pergunta aí, gente. Pergunta que eu já vou passar pra quarta coisa. A quarta coisa para desinflamar. Quem tem dieta correta e treina, se beneficia da cúrcuma? Antônia, sim. Sim. Você, Antônia, eu tô achando que é a Antônia que é a minha paciente, porque se você tiver hipertrofia, não deve usar cúrcuma, tá bom? E nem LDN. Porque você está querendo inflamar. O processo de hipertrofia, gente, é um processo inflamatório do músculo. Então, durante a hipertrofia, não use cúrcuma, tá? Ok? Só apontar pro médico. Fala, médico, eu quero LDN. Então, você deixa lá e fala assim, doutor, o senhor pode dar uma estudada, então? E depois eu volto pra ver se o senhor pode fazer? É bom que você estimula as pessoas a estudar, né? Então, quem tem pressão alta, pode tomar LDN? Pode. A dois miligramas? Pode, tá bom? Faço uso de bupropiona, velígia, quechapina, tive depressão pós-parto, fibromialgia. Posso tomar noctrexona? Ó, gente, médicos que estão aí comigo, ó. Caso interessantíssimo. Doutor, posso tomar noctrexona? Dois miligramas. Eu faço uso de bupropiona 150, velígia 50, quechapina 0,25, tive depressão pós-parto e fibromialgia. Posso tomar noctrexona? Gente, poder pode. Vai resolver? Vamos lá. Não. Por quê? Por quê? O que que vai melhorar a sua fibromialgia? Desinflamar e destensionar, tá? Fibromialgia, gente, só vou dando uma... Hoje não é live de fibromialgia, mas a fibromialgia eu sempre associo com a enzima Q10. Ela é maravilhosa. Então, eu faço todo um protocolo anti-inflamatório, todo um protocolo de estresse, ansiedade e autoestima. Todo mundo diante de fibromialgia melhora. E eu associo com a enzima Q10, tá bom? Algumas outras coisas, tá? Celulite. Celulite, gente, é um... Ele é um reflexo de uma inflamação. Normalmente, a pessoa inflamada, ela tende a ter mais celulite, mesmo se ela é magra. Vocês sabem disso, né? Então, tem que ver. Se você não tem uma predominância estrogênica, se você já tratou sua predominância estrogênica, não é isso. Se você já emagreceu. Se não emagreceu, vai lá e vai pra lista dos espera do M&M. E se hoje nós fechamos o M&M, o M&M, gente, ele começa dia 11 de setembro. Nós já fechamos. Agora, eu vou fechar com os médicos, porque já estou selecionando os médicos. Eu praticamente já fechei. Só falta o quê? Fechar que dias serão cada um e tudo mais. Então, já tá tudo prontinho, praticamente, para você fazer o M&M. Então, você emagrece lá no M&M ou com alguns dos meus alunos, meus mentorados, né? E deu tudo certo? Você tá fazendo tudo bonitinho? Aí, você tratou ansiedade? Você tratou estresse? Por quê? Porque é tensão. Não adianta você tratar a inflamação sem tratar a tensão, tá bom? Pode usar naltrexona com o Zempic? Dá dose de 2? Pode. Preciso dormir à noite. Então, você vai assistir a live de sono. Todo mundo comigo dorme, tá? Qual é o remédio para dormir? Peraí, eu não falei nenhum remédio aqui para dormir, gente. Hoje, não. A comum da farmácia não é que não presta, querida. É que a naltrexona comum da farmácia é de 50 miligramas. Nós estamos usando LDN, low doses, baixas doses. Tem que ser de 2 miligramas, tá bom? Lipedema, nós vamos ter uma live só sobre isso. Vou parar, pois estou triste, porque fiquei ótima com... Sumiu. É tanta coisa que vocês fazem. Coezima Q10, pode usar? Pode usar coezima Q10 para quem tem hipertrofia. Nossa. Mas já saiu o valor e a inscrição do MM? Não. O valor e a inscrição do MM sai a partir de semana que vem, tá bom? Então, nós estamos fechando todas as páginas. Já sai o valor da inscrição do MM. E a inscrição vai ser no dia 11 de setembro. É ordem de chegada, tá? Então, lá nós temos uma lista de espera. O pessoal da lista de espera vai saber antes do que o pessoal do Instagram, do YouTube. Tá bom? A inscrição não foi ainda, Ana. Você vai lá. Na minha bio tem escrito assim, Sari Cursos. Entra lá, que aí vai ter lá. Você vai entrar e vai ter todos os meus cursos. E aí vai ter MM. Você vai entrar numa lista de espera. E a inscrição do MM é dia 11 de setembro. Eu fico lá colocando umas dicas, ensinando um chá. Mas lá não é a inscrição. Na hora que sair a inscrição, por ordem de chegada, os primeiros vão ter. Porque as vagas não são, não é infinita. Porque eu tenho toda uma equipe pra cuidar dessas pessoas. Eu vou ter que ter médicos pra cuidar dessa pessoa. Então, eu não posso receber aí quantos vocês quiserem. Porque tem que ter agenda pra atender todo mundo. Os médicos tem que atender todo mundo. Tá? Então, vamos lá. Daltrexona deve tomar alguma coisa pra diminuir náusea. Naltrexona em 2mg, Sabrina. Não dá náuseas, tá bom? Doutora, minha linda. Quem está hipertrofiteando? Tem opções de suplemento para desinflamar? Esses todos. Eu só não aconselho a cúrcuma. Que ela é a mais efetiva. Pode usar vitamina D. Pode usar naltrexona. Pode. A cúrcuma não. Cadê onde que eu tô? Olha que eu fiz a lista pra eu não esquecer do próximo. Pode usar o próximo que eu vou falar, que é o resveratrol. E o último, que é um desinflamador intestinal. Tá bom? Quem quer fazer consulta comigo, gente, tem que ir lá no meu privado. Que aí as meninas explicam tudo sobre a minha consulta. Tá? Então, pode. Não tem problema fazer a consulta comigo. Tá bom? Não tem... Quer uma consulta mais individualizada? Pode ir lá e fazer. Tá bom? É só ir lá no meu privado e fazer. Agora, eu tenho muita gente que eu posso ajudar. Os meus mentorados, eles sabem tudo de neurocomportamental que eu sei. Tá bom? Então, qualquer um deles pode te ajudar como eu te ajudo. Não está na academia e nada de amarecer. Por que que a Franciele está na academia? Gente, dieta e atividade física são suficientes para ficar magro para sempre? E lógico que não. Porque precisa de M. M é dieta, atividade física, mente e metabolismo. São quatro coisas. Então, dieta e atividade física só vão fazer refeito em emagrecimento. Mas vai rebotar. Mesmo se... Mesmo se continuar fazendo a dieta e atividade física. Gente, a HBO, que é um canal de televisão, acompanhou mais de mil pessoas que não pararam de fazer dieta e nem atividade física. E essas pessoas, em oito e dez anos, porque esse estudo foi revisto em oito e dez anos, todas voltaram para a maioria. Assim, tipo, noventa e inópolis. Eu não lembro de qual. Voltaram a engordar. Não foi porque eles pararam a dieta e nem a atividade física. Eles continuaram. Eu já mostrei esse estudo aqui. Se quiser, eu ponho de novo. Tá? Mesmo se você continuar fazendo dieta e atividade física sem parar, você vai voltar a engordar. Doutora, se eu tomar o Zempic sem parar, já tá provado. Antes a gente achava que você só engordava na hora que você parava o Zempic. Agora já tá provado. Mesmo se você continuar com o Zempic, você vai voltar a engordar. Agora, o Zempic é bom. Cibutramina é bom. Naltrexona com bupropiona é bom. Vemvance é bom. Mas tem que tratar os dez passos do metabolismo e mente. Se não tratar, qualquer um desses vai rebotar. Tá bom? Então, Francieli, você nem sabe quanto que é o emagrecimento. Como é que você... Ah, porque você vai engravidar. Então, não entra no M&M não. Tá bom? Porque engravidar. Pensei que você não podia. Estou sem condições nesse momento de entrar no M&M. Porque preciso perder 26 quilos antes de engravidar. Mas, infelizmente, ainda não posso. Peraí. Você não tá podendo por causa de quê? Se você tem que emagrecer 26 quilos pra engravidar. Você nem sabe quanto que custa. E ele é muito menos do que você imagina. Tá? Nós fizemos uma pesquisa. Mais de mil pessoas já responderam. Mil pessoas que estavam lá. A lista de espera tem muito mais que isso. Mas mil pessoas da lista de espera já responderam. E a grande maioria chutou um valor maior do que vai ser. Então, pode saber que você deve estar achando menos do que ele. Você tá achando mais do que ele. É menos. Tá bom? Gente, meu pai tá aqui na minha casa. Meu pai, ele é italiano. Mora lá no México. E como meu filho casou, meu pai tá aqui na minha casa. Meu filho casou sábado. E agora, então eu tenho uma filha casada. Thaísa que é médica. Que é a médica dos bumbuns. Então, ela é... Não existe bumbum mais lindo do que os que ela faz. Tá? Ela que é a médica que já tá completando os mil bumbuns. Ela já fez mais... Quase mil bumbuns. Mais de mil. Porque que ela tem como paciente. Como aluno. Como médica, né? Porque ela fazia antes como... Ela já fez como... Nos cursos. Pode ser que ela já tenha mais de mil. Ela, que é a Thaísa, do Star Estética Oficial. Tá? Se vocês quiserem ter bundas maravilhosas. Se você tem celulite, vai lá e faz com a Thaísa. Porque ela tem um tratamento que nunca mais aquela celulite vai voltar. Tá? E é um tratamento, né? Assim... Hum... Melhorou. Melhorou. Não. Tá. Com a celulite e fica liso. Liso. Entra lá e olha se é ver real ou não. Tá. O MM, Rogério? Não. O MM é todo online. Tá? Todo online. Tá bom? Então... Quem que já está no grupo... Vão ser os primeiros da lista? Não. Quem tá no grupo, Elayne, eles vão ser avisados primeiro. Aí aquelas pessoas que estão na lista de espera, elas vão saber antes do que o mundo todo. Do que o Instagram, do que o YouTube, do que o Facebook, do que o site. Então, primeiro, eu vou falar liberado. Aí, depois que eu falar lá, aí eu não sei quanto tempo depois, uma hora depois, eu falo. Então, lá, as pessoas vão saber antes do que o resto do mundo. Entenderam? Então, por isso que tem a lista de espera. A lista de espera é pra que a pessoa seja avisada antes. E fora que eu tô dando algumas dicas ali, já pra pessoas já ir se preparando. Tá bom? Quem tem endometriose, deve. A naltrexona vai ajudar pra caramba, tá bom? Próximo. Qual está a grande Thaísa, do bumbum, é Star, Star, S-T-A-R, Star Estética Oficial. Sem, sem underline. Porque ela já tem dois clones. Porque ela já... Lá, ela tem mais de 60 mil seguidores. Então, se eu entrar num que tem 2 mil seguidores, 4 mil seguidores, é clone, tá bom? O dela chama Star Estética Oficial, mas tem mais de 60 mil seguidores. Então, confere, tá bom? Não tem underline, tá bom? Vamos lá. Doutora, mas é que desempregada não tem como investir nesse... Ah, tá, desempregada. Ih, mas lá você vai arrumar emprego, tá? Porque lá eu estou ensinando você a tua autoestima. Então, não tem ninguém com autoestima que não tenha emprego. Então, vai ser bom pra você. Então, vamos lá. Qual o próximo? O próximo é o resveratron, né, gente? O resveratrol, quando que descobriram? O resveratrol é aquela substância que tem no vinho, né? Que tem nas frutas vermelhas. É uma substância altamente antioxidante, tá? Então, é maravilhoso. Qual é a dose do resveratrol? O resveratrol eu não uso de rotina, porque ele custa mais caro. Mas ele é maravilhoso como anti-inflamatório. Então, qual a dose de resveratrol que eu uso? Eu uso 150 miligramas por dia e funciona muito bem. Sabe qual é a vantagem do resveratrol? Ele tem uma proteção cardiovascular. Então, se você tem mais tendência a ter placas nas suas artérias, né? Se você tem placas no coração que vão entupir placas na carótida. Então, se você tem tendência a fazer um infarto por placas inflamatórias que vão entupir seu vaso, O resveratrol, ele é um protetor cardiovascular, tá bom? Então, é muito bom. É um anti-inflamatório muito potente. Mas eu tô falando na ordem que eu indico. Por quê? Porque o resveratrol é mais caro do que cúrcuma naltrexona, vitamina D. Tá bom? Então, resveratrol é ótimo. Não dá dor no estômago. Pode, aí agora eu vou falar. Pode usar com retiroidismo de atmojo? Pode. Pode usar com endometriose? Pode. Pode usar, vou ver as coisas que vocês perguntaram assim, usando antidepressivo? Pode. Então, não tem contraindicação do resveratrol com nada disso que vocês perguntaram aqui. Fechou? Fechou, gente? Tá? Então, não tem problema usar resveratrol. Não precisa usar no almoço, no jantar. Pode usar 150mg pela manhã, qualquer hora do dia que você quiser. Ok? Aí, ó. A Varne Canuns acabou de escrever. estar estética oficial. É uma estrelinha. Mas, num fundo preto. Só que você tem que entrar e conferir. Tem que ter mais de 60 mil seguidores, senão é clone. Porque como a Thais já tá muito famosa, vocês vão ver lá, ela atende gente da França, da Bélgica, da África. Então, a bunda brasileira dela se tornou famosa no mundo inteiro. Então, as pessoas estão clonando ela pra captar seguidores, pra vender questões de pixos, aquelas coisas ilegais que o povo faz aí na internet. Tá bom? Resveratrol ou quercetina? Olha que pergunta maravilhosa da Silvana. Olha, eu vou te falar que eu ficaria na dúvida, tá? Eu tenho mais costume com resveratrol. Mas a quercetina é fantástica. No paciente idoso, eu uso muito quercetina. A quercetina, ela tem uma ação muito importante neuronal. Uma anti-inflamação neuronal. Então, você me colocou numa nuca de bico. Porque eu adoro quercetina também, tá? Mas eu uso muito mais. Hoje, por que transresveratrol? Porque a gente antigamente exigia um resveratrol que a farmácia manipulava, que tinha baixa absorção. Mas hoje, o resveratrol da farmácia manipulada, gente, já é transresveratrol, tá? Se você mandar fazer resveratrol, ele já é transresveratrol. Então, não precisa escrever transresveratrol, tá bom? É... O que mais? Pode. Quem toma venlafaxina, pode tomar naltrexone. Ok? É... Doutora, na consulta individual, a senhora ensina a usar o RED? Registro de emagrecimento definitivo? Não. Normalmente, não precisa. Por quê? Na consulta individual, eu tenho oito pessoas tomando conta de você. No MM, eu não tenho pessoas tomando conta de você. Então, a equipe é tudo em grupo. A única coisa que você vai ter de forma individual é a sua... Você vai ter um plano alimentar? Vai. Mas é de acordo com o questionário que você responde. Então, vai ser individual? Vai ter nutricionista pra tirar dúvida? Vai ter... Agora, o médico, ele vai atender você, tá, Juliana? Ele vai atender a Juliana, ele vai atender a Sinara, a Maísa, ele vai atender a Lucimaria, ele vai atender a pessoa. O médico vai atender você individualmente. Mas, não tenho oito pessoas. Então, lá na consulta individual, eu tenho uma equipe que fica carregando a pessoa no colo. Então, só ela tem uns exercícios escritos, muitos exercícios de catarse escritos, vai ter, tem, muitos, muitos exercícios. Muitos, inclusive, são praticamente iguais ao do RED, tá? Só que não é o RED específico, por quê? Porque não precisa. Ela tem pessoas ali. Então, eu falo, faz esse exercício. Ela já tem que entregar alguém, já confere. Vai, estuda essa prova, escreve isso aí e me manda. Então, ela já vai, então, assim, ela faz um RED, só que é um RED para a equipe. A equipe recebe, vai recebendo as catarseis delas individualmente, entendeu? Então, ela não tem um livro que ela precisa ficar. Lá no, lá no MM, como ela não tem umas babás, oito babás tomando conta dela, né? A única pessoa que vai tomar conta dela sou eu, porque eu vou ficar mandando áudio pra ela diariamente. Eu vou, ela vai ter muitas aulas minhas, muitas, gente. É muita aula, muito áudio, muito material de PDF, muita receita emagrecedora, muita... Gente, é uma lavagem cerebral. É uma lavagem cerebral mesmo, tá? E aí, eu preciso que ela faça o RED, o registro de emagrecimento definitivo, pra ela se organizar. É isso, tá bom? Agora, já teve paciente minha que pediu o RED? Gente, o RED, ele está escrito no meu livro. Ele não é novidade. Se você olhar, então, eu registrei o RED quando eu lancei meu livro, há três anos atrás. Então, antes, lá na clínica, eu tinha um RED que chamava Sire Planner. Que ele era igualzinho o RED, só que chamava Sire Planner. E esse Sire Planner, ele virou um RED. Então, quando o paciente me pede, ou ele faz o Sire Planner antigo, ou ele faz o RED. Mas só quando ele pede, normalmente ele não precisa. Agora, no MM, é obrigada a fazer o RED. Por quê? Porque eu vou fazer uma lavagem cerebral diária e todo dia eu quero que você escreva, você organizar a sua cabeça e torná-la impenetrável. Blindada das pessoas que te querem bem, que te fazem mal. E das pessoas que te fazem mal querendo. Eu. Tem gente que te quer bem e te faz mal. Você vai aprender as duas formas que você se machuca com as outras pessoas. Muitas vezes você se machuca com pessoas que você ama e que te amam. E lá eu vou te ensinar a ficar esperta. Então, nada disso. Ai, não consigo fazer dieta porque meu pai me atrapalha, minha mãe me atrapalha, minha prima me atrapalha. Não. Meus amigos me atrapalham. A sociedade me atrapalha. Eu vou te ensinar tudo. Todas as desculpas que você já usou pra não perder peso. Lá você vai aprender. Por quê? Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar a blindar a sua mente. Tá bom? Ok? Por último. Posso falar por último? Dúvidas sobre o resveratrol? Não. Não. Quem fez uso de corticóide? Posso usar? Pode, Renata. Mas vai servir pra bosta nenhuma. Sabe por quê? Porque o corticóide é um anti-inflamatório muito potente que inclusive te engorda. Então, pra que você vai usar isso aí se você tá usando corticóide? Não faz sentido. Quem usa corticóide já tá assim totalmente fora do padrão do que eu tô falando aqui. É uma pessoa que ela está desinflamando de forma absolutamente artificial. Entendeu? Mas às vezes precisa. Não tô falando que você não precisa não. Só que não cabe. Você pode usar cúrcuma, pode usar cúrcuma, naltrexona, vitamina D, resveratrol e essa última que eu vou falar de intestino. Mas não vai servir pra bosta nenhuma. Por quê? Porque o corticóide é o anti-inflamatório mais potente. Gente, eu lembrei de um negócio. Por favor, prestem atenção no que eu vou falar agora. Porque eu acho que é a coisa mais importante da live inteira. Por favor, prestem atenção. Você tem dentro de si um anti-inflamatório potentíssimo. O anti-inflamatório mais potente do mundo. Que na farmácia se chama corticóide. A Renata Carvalho, ela compra na farmácia o corticóide. Mas você tem um que se chama cortisol. O cortisol, ele é melhor do que o corticóide que a Renata toma. Mas ele está faltando. Porque você usa ele de forma indiscriminada. Você desperdiça seu corticóide ficando estressado. Entendeu? Porque o estresse detona a sua saúde. Toda vez que você fica chateada. Toda vez que você fica preocupada. Toda vez que você fica frustrada. Toda vez que você se sente culpada. Toda vez que você se sente aflita. Toda vez que você está com medo. Toda vez que você está nervosa. Toda vez que você faz pico de cortisol. Você gasta seu anti-inflamatório mais potente do universo. À toa. Silêncio. Para vocês refletirem. O quão é importante cuidar do estresse. O quão é importante ter uma autoestima inabalável. Para as pessoas pararem de tentar te destruir. Te provocar. Te irritar. Te humilhar. Te humilhar. Te humilhar. Ridículo. Porque ninguém te humilha. As pessoas tentam te humilhar. É você que é bocó e cai na humilhação do outro. As pessoas tentam te irritar. E você é bocó e cai na irritação do outro. As pessoas tentam te chatear. E você é bocó e cai na chateação do outro. Você é bocó. Você é bocó. Por isso que você precisa. Se você não tem um autoestima inabalável. Você precisa aprender comigo a ter. Para você parar com essa bocoice. Vão por último? Vão para o último, gente? O último, gente. É o anti-inflamatório do intestino. A glutamina. E essa eu tenho um negócio maravilhoso. Tudo que eu vou falar aqui, gente. Eu vou falar depois. Em Reels. Porque vocês são muito bocós. Vocês têm uma bocóice com a glutamina? E é mais principalmente para os médicos. E agora eu vou ver. Eu vou começar aqui a perguntar. Doutora Sarina, eu já tive câncer de mama. Posso usar a glutamina? Doutora Sarina, eu tive câncer de tireoide. Posso usar a glutamina? Doutora Sarina, eu tive câncer de intestino. Posso usar a glutamina? Sim, não existe na história científica da glutamina, na humanidade, nada. Eu já pesquisei, já cansei, pesquisei de novo, já cansei. Nenhum trabalho científico que fala que a pessoa que tem câncer não pode usar a glutamina. Doutora, mas o câncer não alimenta com a glutamina? Sim. E eu vou te explicar. O câncer se alimenta com a glutamina. Muitos cânceres já foram provados. Mas ele vai comer a glutamina do seu corpo, mesmo se você não tomar zero de glutamina. Só que se você não tomar, vai faltar pra você. O câncer come a glutamina que você precisa e falta pra você. Então, não existe isso de não... É a mesma coisa. O câncer, gente, ele precisa de oxigênio. Então, vamos fazer o seguinte. O câncer precisa de oxigênio pra viver, tá? Então, a partir de agora, todos vocês que têm câncer, voltam pra respiração e vão ficar sem respirar pra ver se o câncer morre. Vamos tentar? Alguém conseguiu matar o câncer? Ficando sem respirar? Não? Ah, não? Não tem isso? Se o câncer precisa de oxigênio, então eu não posso... Eu posso matar o câncer, só eu ficar sem respirar, só eu ficar sem oxigênio. Não, né? Igual que o câncer se alimenta de glicose. Então, eu não como zero de glicose. Não funciona desse jeito. Ele vai comer. O pouco que você tiver, é você que vai ficar sem. Você entendeu? Então, eu não tô falando. O açúcar, gente, ele é altamente inflamatório. E eu não tô falando pra gente que tem câncer, ficar se intoxicando com açúcar. Refinado, com massas, com farinha. Eu não tô falando isso. Eu tô falando que você pode comer banana, você pode chupar laranja. Você pode... Sim, você pode comer açúcar. Você pode comer, tomar um chá com mel. Não vai morrer. O seu câncer não vai aumentar. O que você não pode é inflamar com açúcar. Mas, não adianta tirar o açúcar da sua alimentação que o câncer não morre. Não adianta tirar a glutamina da sua alimentação porque o câncer não morre. Não adianta tirar o oxigênio da sua alimentação porque o câncer não morre. Porque o dia que melhorar é só você parar de respirar. Porque também ele usa oxigênio. Entenderam? Então, todas as diretrizes de nutrição oncológica do mundo... Porque eu não fico só estudando as diretrizes do Brasil. As do Brasil também. Não existe no mundo, no universo global, universal, científico, total, ninguém. Nenhum estudo que manda que você tomar glutamina vai piorar seu câncer. Pelo contrário, a glutamina é necessária quando o câncer começa a utilizar muito da sua glutamina. Você vai ficar desnutrido. Você precisa usar glutamina. Então, faz parte... O uso da glutamina vai fazer parte de diversos protocolos de câncer. Inclusive, ela é utilizada para doenças inflamatórias intestinais. Crohn, doenças retocolite ulcerativa. Várias doenças, síndrome de inflamatórias, síndrome do intestino irritável. Então, a glutamina, ela é um protetor intestinal. Tá? Além disso, já tem muitos estudos que mostram que a glutamina, ela sim, ela é... Nós produzimos, já não é suficiente? Pode ser que sim. Vamos lá. Eu adorei, doutora. Adoro, adoro, médico inteligente ficar aqui me perguntando e me colocando em sinuca de bico. Doutora. Cadê? Marisa... Marisa Carias. Mas a glutamina que produzimos não é suficiente? Depende. Se você for super bem nutrida, desinflamada, ok. Mas então, o que que fizeram, Marina? Vamos ver se suplementar glutamina de pessoas normais que internam num hospital geral vai mudar a imunidade delas. Vamos testar? Então, tem um trabalho, esse é um dos trabalhos que eu mais gostei de glutamina. Eu tenho muito trabalho de glutamina. Tem um que é fantástico. Nós pegamos alas aleatórias e dividimos o hospital em dois. Então, vamos lá. Eu vou chutar que não foi assim, não, tá? O andar, são um hospital de quatro andares que eu não lembro como é que foi que eles dividiram, tá, gente? Mas vamos chutar que foi assim. Primeiro e segundo andar do hospital não vai usar glutamina de rotina. Terceiro e quarto vai. E a gente interna todo mundo aleatório nos quatro andares. O que que eles descobriram? Depois de um ano, os andares que usavam glutamina de rotina, Essas pessoas tinham uma média de internação de 30% a 40% menor do que as nas outras quando comparadas às mesmas doenças. Então, e tem vários estudos em vivo mostrando o efeito da glutamina nos processos imunológicos. Como que ela melhora a capacidade imunológica da pessoa que está suplementando. Então, sim, pode usar glutamina para suplementar e pode usar em pessoas que têm câncer, tá? Se tem colega falando asneira aí, vocês podem, por exemplo, falar Você estuda muito, doutor? Você fez pesquisa? Por favor, doutor! Você faz assim, gente, eu vou combinar. Se você, médico, teve algum colega, algum médico que falou assim Olha, não usa glutamina porque faz mal em pessoas de câncer. Você fala assim, então me dá muito trabalho. Não é trabalho falando que o câncer não se alimenta. O câncer se alimenta de glutamina, como se alimenta do oxigênio, da glicose. Isso aí está certo. E, inclusive, gente, tem estudos maravilhosos, super modernos, que conseguem bloquear a glutamina das células neoplásicas. Tem umas substâncias aí novas, loucas aí, que conseguem. Isso existe. O que não pode é falar que tomar glutamina piora o câncer. Porque não piora. Pelo contrário, melhora a pessoa. A pessoa fica mais forte e o câncer piora. Então, o câncer morre. Então, não morre, né? Mas fica mais fraco. Então, usar a glutamina é diretriz internacional de todos os consensos de nutrição. Eu pesquisei, tá? Então, não é que não come, não. O câncer come glutamina, como come glicose, como come oxigênio. A questão é que não dá pra tirar o oxigênio das pessoas e nem a glutamina e nem a glicose. Entendeu? Tá bom? Então, o cortisol é anti-inflamatório. Sendo que cortisol nos inflama quando fazemos picos altos. Não! Não na alva maravilhosa. O cortisol não te inflama quando ele faz picos altos. Você faz picos altos e gasta o cortisol com o seu estresse. E na hora que você precisa, pra ele ter um basal pra desinflamar, ele tá baixo porque você gastou ele à toa. Então, o cortisol é sempre anti-inflamatório. Quando você faz pico, você tá usando ele pra outras coisas. Pra você reagir a uma situação de estresse. Então, você fez pico o dia inteiro e ele agiu pro estresse. Só que aí, faltou pra te manter desinflamada. Entendeu? Entendeu ou não? Alva, me fala que ok. Tá? Que você entendeu. Então, o cortisol é sempre anti-inflamatório. Tá bom? Dose da glutamina. Então, vem os scoops ali. Então, a glutamina que você compra, ela vem em scoops normalmente de 3 gramas. Pode usar diluído ali, coisa de 5 gramas. Tá? Uma dose, mais ou menos, pra um adulto, fica nisso. É um scoopzinho aí de 3 gramas, de 5 gramas. Você vai diluir na água e tomar pela manhã. Tá bom? Faça reposição hormonal bioidêntico. Pode usar LDN? Pode. Ok, gente. Hidrocortisona base engorda? Melbi? Não. Desde que seja em doses comedidas, igual eu te ensinei. Tá? E por, no máximo, 60 dias. Porque é o tempo, Melbi, que você tem. Eu acho que a Melbi que tá falando aqui não é a doutora Melbi. Não, é outra Melbi. Tá? Então, eu achei que era a doutora Melbi. Então, doses baixas por, no máximo, 60 dias. Por quê? Porque o certo, Melbi, é que você produz a sua, o seu cortisol. Então, quando o cortisol tá baixíssimo, o médico passa um pouquinho de hidrocortisona pra a pessoa sair do caixão. Mas não pode ser muito grande a quantidade e nem pode ser por tempo prolongado. Porque senão, ele vai fazer mal pra sua adrenal. Tá bom? Então, não pode. Então, a gente só usa quando a pessoa está, assim, no caixão quase. Quando o cortisol dela tá muito baixo. Tá bom? Então, meus alunos todos sabem usar hidrocortisona base. Não engorda. Tá bom? E por último, então, eu vou falar da dieta rapidinho. O que é uma dieta anti-inflamatória? O que é que a gente tira tudo aquilo que inflama a maioria das pessoas. Entendeu? Então, o estresse, ele te inflama porque você maltrata o seu corpo. Não é porque o cortisol te inflama. O estresse te inflama porque você faz uma reação no seu corpo que é danosa pra você. É uma reação inflamatória do estresse. Não é. O cortisol sempre te desinflama. Então, o que eu tava falando mesmo, gente? A da dieta. Então, qual é a dieta? É uma dieta, então, todo mundo vai lá e tira. O que que inflama a maioria das pessoas? Então, glúten vai inflamar a maioria das pessoas. Leite de vaca vai inflamar a maioria das pessoas. Carne vermelha vai inflamar a maioria das pessoas. O que mais? Alimentos, né? Compostos alimentares altamente processados. Coisas muito industrializadas. Tipo, mortadela, salsicha, miojo. Tudo que... Esses biscoitos todos que vêm no pacote. Gente, eu fico vendo as minhas caras, gente. Eu vou te falar uma coisa. Eu tinha que ter uma estima muito boa mesmo, né? Porque o tanto de careta que eu faço, né? Eu tenho que me achar muito digna de ser amada mesmo. Porque o mulher que faz careta. Então, é isso. A dieta anti-inflamatória, ela associa um suplemento na dieta que ajuda muito. Que é o ômega 3. Inclusive, se eu tivesse que falar uns 10 medicamentos que eu suplemento, eu ia falar da quercetina. Eu ia falar do ômega 3. Então, tem muitas coisas aqui que ajudam na desinflamação. Mas eu não quero falar 30 suplementos anti-inflamatórios. Eu fechei em falar 5. Mas o ômega 3 ajuda muito, tá? Nessa dieta anti-inflamatória. Então, você tem que tirar álcool, açúcar. Fechou? Tá bom? Mas eu já dei. Gente, existe um... Existe um e-book sobre anti-inflamação. Existe. Então, eu vou postar... Vou pedir o Nicola pra fazer... Então, vocês esperam um pouquinho. Não fica aflito. Eu vou pedir o Nicola pra fazer uma automação. Amanhã, então, eu vou postar escrito aqui. Escreva quero... Quero desinflamar. E você vai receber o e-book da desinflamação. Mas você tem que esperar um pouquinho, gente. Porque eu não posso fazer isso agora. Porque o Nicola já deve estar até dormindo. As automações são feitas pelo Nicola. Você que é médico, quer fazer automação, é com o meu filho, Nicola. Nicola.om. Então, espera um pouquinho. E aí, todo mundo aí vai ganhar o resumo. Tá, Romanel Leilani? Tá vendo da doutora Milene? É... Carolina. Ó, vai, ó. A Milene... Doutora Milene está explicando pra Nalva como que o estresse inflama. Ótimo. Obrigada, Milene. Entendeu? O estresse é altamente inflamatório. Mas não é o cortisol que está inflamando. Tá bom? É todo o processo inflamatório. Tá bom? Então, tamo combinado? Vocês vão esperar um pouquinho. Tá? Vocês vão esperar um pouquinho. Todo mundo que escrever eu quero lá no Instagram vai ganhar. Agora, aqui no YouTube, eu vou ver com a... Com a... Gabi, como é que eu vou colocar. Então, não precisa fazer a conta do YouTube se você não tem, não. O pessoal do YouTube, do Instagram, vai receber um e-book. Porque eu já distribuí esse e-book de outras vezes. Vou distribuir pra vocês. É um e-book... Não é agora. Não é agora. Gente, para. Não é pra você escrever eu quero desinflamar agora. Espira. Gente, vocês são muito aflitas. Espera um pouquinho. Eu vou postar no Instagram e no YouTube. Escreva quero desinflamar. E aí, vocês vão escrever quero desinflamar. E vão ganhar e-book. Só espera um pouquinho. Não é agora. Mas que porra. Gente, um beijo. Não é agora, pessoal do YouTube. Não é pessoal do Instagram. Espera um pouquinho que o Nicola tem que colocar aí o e-book liberado pra vocês. Se vocês escreverem agora, não vai dar tempo. Então, espera um pouquinho. Que daqui a pouquinho, eu vou pedir pra liberar o e-book de desinflamação na automação. Vou ver se o Nicola tiver acordado. Se não tiver, vai ser amanhã, tá bom? Aí, eu escrevo assim. Escreva quero desinflamar. Vou escrever. Não é pra falar. Escreva quero desinflamar. E aí, você recebe o e-book, tá bom? Beijo. E até terça que vem. Quer dizer, até amanhã que eu tô aqui todos os dias. Tchau. Amor. Amor. Oi. Pergunta...